O que é a fonte de material energética? Então, lá é escrito que, devido à concorrência com a fonte de material energética, 90% de carbono é usado para energia e trânsito, 10% para gímica. É claro que, no futuro, nós vamos ver uma diversificação das matérias-primas. A figura 1 apresenta um esquema deste mix possível. Infelizmente, hoje em alemão vou traduzir. Petróleo, gás natural, carbão, biomassa e dióxido e carbono são, pode ser, uma mistura de fontes no futuro. É claro, estas fontes antigas, petróleo, gás natural e carbão não vão disparar. É claro que nós vamos usar estas fontes no futuro também, mas menos intensivos. E destas fontes é possível produzir cingas, metanol. E destas duas fontes, todos estes produtos químicos básicos são possíveis produzir. Nós, do nosso instituto, trabalhamos junto com esta biomassa. Tem três exemplos para mostrar como uso de biomassa. O primeiro é a utilização de solo de leite ou híbrida industrial eléutica. É um produto que, hoje, quase não é usado de uma maneira só pequena. E nós estamos desenvolvendo um produto, um processo, já quase 20 anos atrás, para usar esta fonte para fermentação para ácido nático. e ácido nático, hoje, é produzido, é uma fonte para produzir polímeros, polímeros. Hoje, depois de três, quatro, cinco anos, é na indústria, mas a ideia é muito mais antiga. Principalmente é importante pensar sobre como, hoje, a indústria química usa fontes de matéria-prima de grande porte produzidas para outras indústrias com um fluxo maior. Hoje é petróleo da indústria de petróleo. E, na mesma forma, a indústria química precisa usar estes fluxos de outras indústrias que lá não são usadas. E este fluxo de solo de leite é um grande fluxo mundial. E pode ser usado para fazer termicações, por exemplo, para a cidade. Primeiramente, este fluxo de leite é protegerado e outra coisa para usar estes produtos também. E, segundo, a biomassa é um projeto que, hoje, a BABA está fazendo parte deste projeto, é a utilização dos resíduos da produção de custaceios. Estes projetos, este projeto, chama-se Chibio, Chibio, é uma... Vou falar sobre este projeto mais tarde, um pouquinho mais explicações. E o terceiro é a utilização de resíduos orgânicos domésticos e industriais para a produção de biometrano. Este biometrano é, uma vez, fonte de energia, quando é usado como combustível, para fazer uma congelação. E, outro lado, é substituto ao gás natural e matéria-prima para a indústria química. Então, este projeto Chibio, a produção de resíduos da industria de custaceios na Europa, produz mais de 6 milhões de toneladas por ano, como estes fluxos. Claramente como estes. No final, não há termos hoje. Mas, neste projeto, a ideia é fazer uma produção de química destas fontes de resíduos. A composição destas fontes de resíduos é carbonato de cálcio, quitina, são três biopolímeros... Não, não. É o caseiro de biopolímeros em quantidade norma da letra... ... Xenon-12... Amílu, cheira que é de SART... E quitina, a red pink... E proteínas... Isto é uma foto destes caro... ... dos caro... No Aterro... Este projeto é financiado pela União Europeia, tem uma equipe de pesquisadores internacionais e a coordenação é pelo grupo de pesquisadores autofobia e Straubing, e este Biocat é parte do IGB do nosso Instituto. A ideia é desenvolver uma plataforma para uma biorefineria integrada, transformando constituentes químicos por resíduos de postaceios da Europa, claro, e africanos e asiáticos em produtos químicos intermediários para uma produção de biopolímeros. É muito importante que toda esta biorefineria hoje é quase realizada em um grande projeto na região de Leuna, na região de Halle, onde tem uma área antiga da indústria química alemã. Neste local hoje é instalada uma fábrica biorefineria do IGB, junto com empresas e outros institutos, para mostrar que é possível usar estas fontes renováveis para a produção de produtos químicos. A estrutura do projeto é só para mostrar que é complicado trabalhar com sete ou oito companheiros juntos. Toda a Europa a Europa está ligada com a Irlanda, a Olega, e toda esta coisa, a língua é inglês neste caso, é muito interessante. E o nosso pequeno parte da Laura, quando ela está perguntando, vou ajudar também, claro, é só isso para produzir biometânio no final, desde todas estas extrações de tití, proteínas, lípidos, e toda esta coisa, quando é finalizado, a ideia é produzir energia ou fonte de fonte clima de matéria CH4, metano. Terceiro exemplo é, fontes de matéria-prima são sólidos. Esta é uma foto das pãos, como chama pão antigo, pão não usado na Irmã, na Irmã, na Europa, tem muitas, diversas fontes e produtos de pão, mas na verdade, cerca de 10% a 15% destes não são usados. mesmo, tem utilizações sociais também, mas no final, tem um resto, como aqui, que tem pão e diversas outras bolas e coisas, que não é usado. E uma complicação é que, desta maneira, hoje não é possível usar para alimentação para animais, pois que tem restrições de roubar ou corrigir deste produto que é usado para comer para animais. Enquanto não é possível mostrar o origem destes produtos. Não, hoje não pode ser mais usado para animais. Então, com isso, uma das possibilidades é usar para fonte, para uma digestal anaeróbia, e desta digestal anaeróbia, no final, uma coisa é metano, o biogás, e outra são adubos. Outra fonte da matéria clima são líquidos, líquidos, influentes, domésticos, industriais ou da pecuária, essa é pecuária e... não sei em português. Desses vinhaços, é vinhaçador no Brasil. E tem muitas coisas da produção industrial em fontes líquidos que são usados ou não são usados na verdade. A bilhaça só é recoletada na área da agrícola onde a carne é produzida. Mas é complicado, na verdade, hoje. Então, nós estamos desenvolvendo um processo de digestal de super alta taxa. É diferente comparado com outros processos. Este é um destes digestores na cidade de Heidelberg. Heidelberg é uma cidade na Alemanha com 300 mil habitantes. Ele me expressa que foi lá depois da Segunda Guerra e mesmo tem produzido um canto só da Alemanha. É amor, claro. E este processo é diferente comparado com outros que já estamos, pois em nosso processo, o tempo de residência não é 30 dias, uma coisa, mas nós vamos... Trabalhar com 10 dias ou menos. Neste processo de digestal de anaeróbia. Na dictadura, normalmente, é escrito que não funciona, mas funciona bem. O nosso caminho fazer neste processo é biotecnologia nos resíduos agrícolas, nos resíduos urbanos. Normalmente, a tecnologia é usada na biotecnologia. Isso é um reator sem pensar sobre as necessidades dos microrganismos. Então, estes quatro capas de decomposição anaeróbia são muito importantes para o nosso processo. Por isso, as substâncias orgânicas são macromoleculares, são polímeros e... Tem micro-organismos hidrolíticos que produzem, com a ajuda de outras, monúmeros solúveis e hidrolízes. Desses monúmeros solúveis, micro-organismos acidogênicos produzem hidrogênio e álcool de carbono, ácidos orgânicos, especificamente ácido acético e álcool. E, no final, estes micro-organismos metanogênicos produzem metal do ácido acético ou dióxido de carbono e álcool. São diferentes micro-organismos metanogênicos que usam diferentes caminhos de produzir metal no final. Obrigado. Obrigado.